Olha aí, dá uma olhada aí na natureza aí, o que vocês acham? Curte aí, ó, fica aí nesse asfalto quente, seus pebas! Aqui, ó, essa que é a pegada, ó, natureza, fresquinho, fica aí! Quatro horas da tarde, não sei o que, vai sujar! Aí, ó, curte o movimento! Bom dia! Bom dia, bom! Bom dia, bom! 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 Olha aí, três horas! Bom dia, ó! Bom dia, ó! Tchau, tchau.